É, é 30, tá cortado, baixou pra 15. Ah, é? É, era 30, baixou pra 15. Mas é feio. Quer dizer, eu não acho bonito não. Por que que não... Bom, ó, essa aqui é bonita. 25. Direto da Primark, gente. Aqui em Londres, tentando filmar aqui, escondido. E essa aqui? Ei, ei. Gosta não? Não. É feio? Mãe é chata com roupa. Roupa tão bonita dessa. É bonita. Essa aqui de 10 contas é feio. Mas é quente, hein? Cara, 10 contas é barato. Essa aqui é bonita, é charmosa, a mulher fica bonita. Oh, só vem. Ah, tão aí, hein? Quantos? 25, 35. Essa é bonita, tá? É bonita. E ela é quente. Bem quente, tá? Quer uma dessas? Quando é... Essa aí, essa aí é bonita, marrom. Que cor é essa? Não. 35. É marrom, hein? Vem ver as botas. De mulher aqui, ó. Ó o que eu falei, ó. Tudo 18, ó. 18. 16. Aquela ali é bonitinha, ó. Minha filha ia gostar, hein? E é boa pro frio. Parece bota de ombro. Pensa aqui, ó. Não é assim, ó. Ah, essa é linda, hein? Essa brusona? É, mas aquela lá, como é que senti, né? 35. Mas essa aqui é mais bonita. Tá bom. É você que tá escorrendo. A gente dá palpite, depois ela fica achando ruim. Ó, eu prefiro assim, ó. Foo militar, verde. 25. Parece militar. Essa aqui, parece um gibão de... De cor. Lembra que você sabe o que é um gibão? A gente usava pra andar a cavalo, entendeu? Quando eu era menino. Gibão. Falar de um gibão pra vocês. É coisa de alienígena. Isso aqui é da hora, hein? Quanto custa? 25 pound. É pound. É o nome do dinheiro daqui, pessoal. Os pessoal não chamam livre. Em inglês é pound. 16 pound. Cara, é barato, né? Nossa. Sem pensar na hora que é paga aqui. Essa aqui é da hora. 25 pound. 25 pound. Tem as roupas aqui da Primark, pessoal. Cadê isso? Tô com a mão na frente, o pessoal não vê. Ué, cadê a minha mulher? Lá. Perdi a mulher. Olha os casacão de madame, bonito. 23 pound. Esse é o que é lá no boneco? Olha, quer comprar esses aqui? 25, muito bonito. Mas vamos comprar. Mas esse é de mulher. Esse é mais legal. É, 23 pound. Barato. Maquiagem. 20 libras. Isso é das mulheres que trabalham com negócio de maquiagem, né? Essas malinhas. Muito da hora. Eu, sinceramente, não entendo de nada disso aqui. Isso aí é perfume ou é... Quanto custa? Quanto custa de um perfume. 2 libras? 12 libras. Tá brincando. É bom, será? É um cheirinho bom. É. Parece que o cheiro é bom. 2 libras. E esse aqui, 7? Será que é bom? Esse de 7 deve ser bom. Olha o cheiro desse. É de homem? É de homem ou mulher? É de mulher. Mulher. E qual é a diferença? Nossa, olha que cheiro. 2 libras. Não, esse aqui não tô vendo o preço, não. Pega um pra você. Esse gostou. Gostou? Bota aqui. Espreme. Espreme. Deixa passar. Faz assim. É, 2 libras. Cara, mais barato do que esse estraga. É pra homem. E isso aí, o que é perfume também? É 2 libras também. Tá de zoeira, sério? Não, não é isso. Deixa eu ver. Pega a gente pra tu. É bom? Acho que é isso. Ou quer testar os outros? Aqui é barato, pessoal. Isso aqui é filmado escondido, entendeu? Na Primark. Muito doce. É bom? É. E esses da caixinha de 3,50 que é mais caro, deve ser melhor, não? Não, é a caixinha deles. 3,50. Não perfume. Você tá só me zoando. É muito doce. É muito doce. E como é que tu sabe que é doce ou é salgado? Vamos descer, vamos descer. O cheiro, irmão. Tá bom. Eu vou botar a pausa aqui. 6 euros. 6 euros. E essas aqui não é boa, não? 6 euros. 6 libras. Que euro. Isso é mais pra vestir com o resto da roupa. Esquece o euro. Nós estamos... Olha lá aquela brusinha, 4 libras. A gente tá no sentido do euro ainda. Quanto é? Isso aqui é 10. 10 libras. 10 libras. É 10 libras. É 10 libras. Mas barato do que? Isso se estraga. Quanto é que acontece, filho? O que é, filho? Eu acho que é de euro. 2,50. É? É problema. Vai carregar. Por enquanto, vamos usar a levada do Iceland. 2,50 é barato, né, cara? Quanto? Aqui. Excuse me. Thank you. Sorry, sorry. Quanto? Não tô vendo o preço. 6 pounds, neguinho. 6 pounds. Não tem... É 14. 6 é o tamanho, né? Mas parece que é bom. É bom. É levinho. É levinho. 14 pounds. Olha isso. Deve ser bom. Quanto, pô? Então, sei. Que é ele? Mas ele serve em qualquer celular? É, bluetooth, pai. Mas o meu tem bluetooth? Tem? Tem. Vem como eu nunca vi. 20 pounds. Tá me zoando, não é sério? Eu prefiro o grandão. Esses aí eu não confio, entendeu? Quanto? 12. Esse aqui é mais barato. Ah, esse aí sim. Esse é da hora, entendeu? Doze conto, cara. Tem que precisa de bluetooth nele? Ou é com filme? Que bonito. Esse não é com história de bluetooth, não, né? É bluetooth também. Mas a graça dele é com bluetooth, pai. Porque senão precisa ficar se preocupando com... Com fio. Com fio. É por isso que existe bluetooth. E essa aqui de 8? Será que tem bluetooth também? Tem, pai. Também tem bluetooth. Tá, oito conto. Será que presta? Posso levar? Eu vou procurar aí não vai. Só, mas quer esse ou esse? Eu quero o mais barato, que é pra economizar. Esse é de 8. Mas será que presta? Acho que esse aqui não é tão bom não, vai pagar de 12. Esse aqui cobre a orelha inteira. Então tá, então deixa quieto. Não vou gastar com isso não. Vai que não presta. 12 conto. Tô vendo que é muito barato. Cobre barato demais, não presta. 12 conto num fone de ouvidos. Sem fio. Hã? Mas presta sim, pai. Isso aqui presta pra caraca. Mas 12 conto, pô. Deve ser barato. Não deve prestar. Pode. De mulher também, 12. Pra mulher, né? Que nem tu falando, né, negra? Não é de mulher. Não é de mulher. Pra mulher. Tá bom, vou botar pausa de novo. Eu vou comprar minha jaquetinha e pronto, Abraão. Você vai gastar. 7 conto num moletom desse. Brincadeira. Tá só de brincadeira com a cara da sociedade. Tá bom pra vestir por bastante aqui, né? Não é de criança, não? Ah, mas eu sou um criança. Aqui, aqui é também um médio. Mas de criança serve em tudo. Mas é linda. É barato demais, é o teu tamanho. Vai ficar grande, tu, ó. Ah, esse aqui é o meu. Meio também, esse aqui é menor. Ah. Entendeu? Ô, lindo. Amém. Quer levar um? Eu vou levar a jaqueta. Ué, mas... Leva. Isso é bom pra ficar em casa. Em casa é tudo quente. Então não leva não. Leva só a jaqueta mesmo. É, só a jaqueta. Em casa a gente tá sempre suado dentro de casa. Bom, gente, é isso aí. Eu vou botar a pausa de novo. O guarda tá olhando pra mim, então. Ô, que lindo. O de lá é mais bonito, ó lá. É, sim. É isso aqui. Esse aqui cinza. O pessoal daqui usa muito. Oito. Nossa, esse aqui é quentinho. Caralho, velho. Oito libras num tênis. Não existe. E é cada um mais bonitinho do que eu gosto. Ó, esse aqui é bom pro pequengado, ó. O que é isso? Tipo uma meia? É, tipo um tinelo meia. Tem pro pequenino. Ah, tá. Seis libras. Sete libras. Doze libras. Quanto custa? Sete. Sete pão, dívida. E o pão não é bom, hein, cara. Nossa. Cara, é barato, né, cara? Olha os topzinhos de mulher e bacadelha. Seis pontos, cinco pontos. Brincadeira. Quanto custa? Nove. Nove libras. Nove libras. É o secador de mulher? É. Mas eu quero que é cabelo cacheado. Eu quero que é aquele negócio lá. E tem essa de cabelo cacheado, cabelo esticado? Ah, tá. Sete e cinquenta num secador. Deve ser brincadeira, né? E eu entro nessa loja, eu nunca tenho tempo pra ver essas paradas de mulher. Eu só entro na carreira. Olha aí, nega. Xuxinha que você queria, ó. Não, né, xuxinha não. Isso é pra fazer benteado. Pega nela pra você mesmo. Ah, tá. Beleza. Você pode pegar teu creme de axilana? Não, não tem rexão. Caralho, velho. Tu funciona, caralho. Me lasquei. Trouxe a mulher na Primark. Agora é a mulher que leva tudo. Mais aí, ó. Sete e cinquenta num secador de cabelo de mulher. Ah, e tem alguns pião que usa, né? Eu não uso, né? O meu cabelo não presta. Mas o que ela comprou é nove. É isso aqui. Nove libras. Brincadeira. Olha o dedo do carrinho dela já. É esse mesmo? Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos embora. Vamos pra frente. Ok, só. Um libra nos esmaltes de mulher. E isso aí, filho? Que diabo é isso aí? Porque eu vou passar no rosto. É? Quinze libras? É. Oh, só o homem. É francês, né? Por isso que eu tava falando. É o cheiro das francesas lá. Le perfume frais. De la France. La France. Ó, esse é dois. Esse aqui, ó. É tão bonitinho. Tchopando. É bom? É muito bom. Eu já tô com a mão enambuzada. Tanto perfume vocês testaram. Nem eu sei mais quem. Deixa eu ver. Não, o outro é melhor. Se ele peça assim, eu morro cheio de álcool. O pretinho é melhor. Então eu fumo dois libras. Se você passar na rua e tiver alguém com um celular, você pega tudo. Que esses homens de hoje, hein, cara? Oito, oito, oito euros. Doze libras. Eu tinha que ir mais tomar um café. Eu vi. Oito libras. Quer pegar uma pra você? Ó, quatorze. Quatorze? Só que você não é meu tamanho não, pai. Você não dá pra ficar. Ah, é muito pequeno. Vai servir em mim, né? Essa é quatorze. Ó, essa aqui é mais colada ainda, ó. Que da hora. Quanto é? Oito. Oito libras. Essa aqui, oito. Essa é bonita. Quer levar uma? Eu quero, mas eu vou escolher uma. Ou de maga longa. De maga longa é melhor que veste por guarda-jaqueta. Seis pong. Brincadeira, né? Eu preciso, porque eu tô usando a ampudade da mãe de pedido. E não quer ver mais pra depois tomar a decisão? Não, vamos ver. Vamos ver não, mano. Sete libras. Tô com pressa não. Tira não, não precisa não. Deixa e tira. Seis euros. Não, libra. Que história de euro. Eu não esqueço do euro, cara. E essas aqui? E essas aqui? Pra quem gosta de esporte. Quatro libras, cara. Brincadeira, né? Então pega essa daí e... E deixa ela de seis, entendeu? Quer levar duas? Essa aí foi que botaram aí. Eu escolhi a outra. Oi? Eu escolhi a outra, cara. Essa aqui serve pra mim, né? É M? É M. Então é isso mesmo. Eu quero apertada mesmo. Gosto de coisa afogada. Pra mim essa aí fica grande. Deus. Eu tenho um metro e oitenta e cinco, mas tem hora que o meu metro e oitenta e cinco some, fica só um metro e cinquenta. Mas que média, né? Sete. Quatro libras. Brincadeira, né? Essa brincadeira de novo. E as calças, filho? Pra treinar. Quanto? Tô com a mão ocupada. Não dá pra abrir a... Eu tô com as mãos dormindo. Tanto lavar a louça. Puta que pariu. Dez conto. Tô igual a pessoa com mal de pacos. Da hora esse short também, pra treinar. Como a gente precisava disso há um tempo atrás, né? Oito, cinco, seis, cinco... Brincadeira, gente. Que calça, não é short, não. Oito. Só que é muito curto, mas é bom pra treinar, entendeu? Dez conto. Oito. Até vindo. Nove pound. Nove euro libra. Doze. Nove. Dezesseis. Esses tênis são feios. Eu não gosto do tênis. Dez, doze. Esse pretão aqui. Preto ainda dá pra desfaçar ainda. Dezesseis. Nove. É, macho. É barato. Cara, é de lascar, né? Nove libra. Eu ganho uma hora trabalhando. Isso porque eu sou mais feito que todo mundo da cozinha. Trabalho lavando prato. Quanto que é a corda de treino? Tá de zoeira. É sério, macho? Olha isso. Pega isso aqui. É de graça. Não sei não. Essa aí é liga. Ah, aquela liga lá, ó. Ah, é. A liga é tão famosa que eu portanto falo, né? Você quer toalha? É toalha esse aqui, ó? Eu acho que é. Jim, é toalha de treino. Ah, não. Não, você quer toalha, não. Ei, vim aqui. Vem toalha. É, tudo bem, tá? Estava trouxendo uma calça, só tem duas. Trouxe todas as minhas calças. Ah, nossa. 14. 14, São Fê. Tem aqui onde eu comprei a minha. Vem ver a sequência aqui, ó. Ou essas aqui, ó. Nem, não, essas pretas. Dez contas, tá vendo? Dez contas. Quer pegar uma? É que eu tenho muito calça. Tem? Mas você trouxe? Trouxe. As calças pra caralho. As calças pretas. É, essas que eu gosto. É tão quente, massa. Então, em vez de calça, vamos pegar outro tipo de roupa. Preciso de blusa. De blusa fina, sabe? Isso. Que é o quarto da roupa. Uhum. Ah, sim. Vamos lá, que tu vai ver. Vamos lá. Mais pra frente aqui, ó. O vídeo tá ficando muito, muito, muito bom. Bonito é esse aqui, ó. Dez contas. Com o bolso na perna, do jeito que eu gosto. Estilo americano. Eu sou um americano de outro país. Nasci no país errado. Cadê a mulher mais uma? Tão grande eu não tô vendo. Onde foi que a mulher foi? Nossa. Seis pontos. Coisa boa, hein? Três e cinquenta. Brincadeira. Oito conto. Quando eu fiz um vídeo na outra loja lá, escondido no celular, eu falei, meu filho vai gostar dessa camisa. Pô, não é que você gostou mesmo? Brincadeira. Gostou mais? Eu prefiro a preta, cara. Mostra as duas. Apesar que as duas são bonitas, né? Só que na boa... Só que na boa... Essa aqui é mais quente. É mais quente, pega ela. O cara da data, né? Não. Do frio, né? Mas eu queria o mesmo nome, só que... Da mesma marca sem ser camuflada. É. Escolhe aí, vai. Oito conto é de graça. Olha quem tá usando, ó. Pro ladinho. Uhum. Olha o tecido que é bom. Quer ser M? M, é isso mesmo. Pra você tem que ser M. Pra mim tem que ser a média da média da M, entendeu? A P, 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 a P. Três e cinquenta. Essas aqui, muito da hora. Quer levar uma dessas de dois? Cinza? É. É M? Então deixa. Só sei que é barato. Bom, eu vou fechar o vídeo aqui com grande massa. Peguei a preta, sim. Tá bom. Dois conto uma camiseta. Gente, é de graça, viu? Um abraço do Camilo na Europa. Até o próximo vídeo.